Mariana, Mariana, Mariana! Credo. Oi, filha. Desculpa. Nossa, pai. Eu nunca imaginei que eu ia te ver numa situação dessa. Eu esqueci de fechar a porta. Credo, que nojo. Ah, que orgulho. Ainda bem que minha mãe nunca te viu desse jeito, viu? Se ela tivesse visto, ela já tivesse parado. Promete pra mim, conta nada pra sua mãe, não? Você promete? Credo. Como é que você vai no banheiro, não traga a porta? Eu que não cuido tanto pra isso acontecer. Que moço. Filha. Nunca aconteceu isso? Ai, mas se você não vai perder minha cabeça. Que horror. Você me pegou cagando. Nossa. Fede muito, né? Eu não sabia que pedisse tanto, não. Nossa. Tá muito fedendo, hein? Nossa, pai. Você que é tão redorretado. Nossa, eu não sei onde que põe minha cara. Tô morrendo de vergonha de ser. Fica cagando. O que eu deixo aqui estudando. Me perdoa. Pegam-se. Fica-ghm. Graças a Deus.